Música Nesta quinta-feira, em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Maoning, disse que o país está profundamente decepcionado com o veto dos Estados Unidos contra a resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Maoning enfatizou que, diante a escalada da tensão, o Conselho de Segurança deve ouvir os países árabes e o povo palestino e cumprir a sua responsabilidade de ser eficaz no cessar-fogo. A China pressiona a ONU para proteger os civis e prevenir uma catástrofe humanitária maior. Desde o início da guerra, o país defende a criação de um Estado palestino independente. O representante da China na ONU, Zhang Zhong, ironizou o resultado da votação ao dizer que foi incrível. Isso porque, de acordo com Jun, os países que votaram contra a resolução da Rússia no último dia 16 argumentaram que seria melhor votar a resolução do Brasil. No entanto, em 40 horas, que seriam para as negociações, não se opuseram e nem expressaram a sua opinião. A proposta do Brasil, que condenava os ataques terroristas, pedia a libertação dos reféns e a criação de corredores humanitários, teve 12 dos 15 votos, mas foi vetada pelos Estados Unidos.